É isso aí! É isso aí! É isso aí! É da sua ícã para mim, é da sua! O que você achou? Eu sou fã. Sim, eu sou fã. Sir! O que é isso? Sir! Você não faz nada mais fã. Música Ai! Eu posso adicionar isso aqui? Ai! Ai, ai! Ai! Ai, aqui, você já te paga louco, quer? Tchau! Ei, paguei! Aqui está! Rudei daqui! Deja agora! Deja agora! Hum? Sim! Deja agora! Deja agora! Deja agora! Deja agora! Deja agora! Na! Preto me ingilisha da maneira de check-up! Deja agora! Deja agora! Am negi dafta! Oi! Am negi dafta! Ahai! E aí! Ei! 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 Você vai lá, não vai? Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. xo o no A CIDADE NOVA 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 URGE Sugma um um Ei, ei, ei! Você vai me dar o quê? Tudo bem, você vai ser perigoso. Não vai ser muito ativado. Isso é bom, tudo bem. Você vai ficar muito bem? Não, tudo bem. Eu vou ficar com você. Vamos, eu vou fazer isso. Não, não. Ei, 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 ei! O que é? MP. MP significa... ...mudelha. 0 O que você parece? oe.oe.oe.oe.oe.o.oe.efili. ệu.que? Cante, você está com um quê? Meu nome é deus deus deus. Você está com um deus deus deus? Você está com um deus deus? Cante... Você tem um deus deus deus? Eu tenho um deus deus... Ei, não, você está comendo aqui? O que é isso? Você é muito bom. O que é isso? 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 Olha, então, pelo menos três anos, você vai sair de novo. 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 Como você vai sair de novo? Sim, eu vou sair de novo. Você é isso? Você vai sair de novo. Então, você vai sair de novo. 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 O que é isso? É isso aí? Eles não estão indo embora, não é? É isso aí? É isso aí. É isso aí. Isso é isso, meu irmão. Isso é isso. O que você quer fazer? Por que você vê? Por que você vê isso? Isso é isso. Por que você? Se você não se sentiu, não se sentiu, só que não lhes sentiu. O que é isso? Vamos ver. Sir, Sir, Sir. O que é isso? Sir, não há nada. 1 2 1 2 Obrigado.